E aí galera, Gabriel da Silva Violinista na área. Dessa vez eu vou tocar Pelados em Santos dos Vamonas Assassinas. Que musicão, né? Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar os vídeos, que é muito importante para mim. E também podem comentar que eu respondo. Solto o playback de Renan Free Fire. Renan Free Fire Renan Free Fire Renan Free Fire Renan Free Fire Amém. Amém. Amém.